Seu nome? Alexandre. Qual o seu negócio? É escola de idiomas, eu sou um franqueado do CCIA. CCIA, legal. Então imagina o seguinte, qual é a frase que você poderia usar para a prova social? Uma frase. Faça como alguns pais e... Alguns não é específico. Faça como... Faça como os 2.350 alunos que já passaram pela nossa escola, por exemplo. Era isso que eu te falava. Beleza. Você antecipou o pensamento. Então, específico, tá bom? Então isso é a prova social. Você pode usar isso em diversos contextos, mas é uma frase que é um repertório para a sua equipe toda usar. Ou então, nossos 2.700 e poucos alunos aprendem inglês em menos de... Se tornam fluentes em menos de 6 meses. Por exemplo, específico, prova social. Não se ela mente uma frase dessa, vai ter um gatilho só, tá? Podem ter vários gatilhos. Por exemplo, você escolhe um para você começar a frase. Qual é o inimigo comum de uma escola de inglês? Eu tenho dois aqui na minha cabeça. Online? Aulas online, né? Não, não. Inimigo comum, online é o concorrente. Porque os concorrentes todos brigam contra o mesmo inimigo. O inimigo comum para mim é, primeiro, o sistema escolar, que fala que ensina inglês, mas na verdade não ensina. O bilíngue que você está falando, provavelmente. Não, não, o sistema escolar. Porque agora tem muita escola bilíngue, mas o sistema escolar mesmo. Poucas escolas são bilíngues ainda. Então, tem aquela uma aula de inglês por semana, duas por semana, que eu não ensino inglês, obviamente. Sim. Então, o inimigo comum é, o sistema escolar, ele fala que te ensina a igreja, mas ele não te ensina. Porque você pode ter feito 5 anos, 10 anos, 13 anos de escola com duas aulas por semana de inglês, e você não sabe falar inglês. Então, tem um inimigo comum aí que fala que ensina, mas, na verdade, aquilo ali não é ensinar inglês. Isso é um inimigo comum. O outro inimigo comum é a própria ignorância. A ignorância do brasileiro com relação ao idioma inglês é um grande inimigo que impede que o nosso país avance para ser um país desenvolvido, por exemplo. Legal. Entendeu? Não tinha pensado nisso. Isso é um inimigo comum. Vamos pensar um outro, por exemplo. Autoridade. Como é que você usaria autoridade? Então, eu estava pensando sobre isso. Na minha escola, especificamente, que eu acho que daria mais credibilidade para isso, eu não sei se eu entendi bem, mas se eu poderia utilizar depoimentos de alunos... Pode. Isso é prova social. Pode. Pode, sim. Poderia, porque eu estava pensando em uma coisa maior, porque, como é uma rede muito antiga, de pegar... Tem várias personalidades, pessoas... Isso é legal. ...que tem um impacto maior do que aquele desconhecido. Mas, enfim. Mas tem duas coisas, tá? Porque quando eu olho uma celebridade falando que aprendeu inglês lá, eu me conecto porque ele é celebridade. Mas eu falo, cara, mas para ele é fácil. Ele tem tempo, ele tem dinheiro, talvez ele tenha contratado alguém para fazer um professor particular. Entendi. Agora, quando eu vejo um cara igual a mim, eu me conecto porque é igual a mim. E eu falo, cara, esse cara é igual a mim. Eu não me conecto tanto como uma celebridade, mas eu conecto num nível diferente. Entendi. Celebridade, você tem que ter poucas, e acaba sendo argumento de autoridade, não de prova social. Agora, os alunos que são iguais àquele aluno, é prova social e tem que ter vários. Uma outra coisa. Autoridade. Você tem que usar a autoridade da franqueada. Nós somos o mesmo método que já... Cara, aí você usa toda a autoridade, cientificidade, pesquisas do CCEI. Entendi. Nesse caso específico, pode ser também tempo de existência? Por exemplo, há 60 anos... Lógico, pode ser. Pode ser o mesmo método que tem ensinado o inglês desde, cara, dos anos 50, 60. Só que tem um problema aí que você tem que matar essa objeção. O que é? Pô, mas sabe que não é um método antigo? Um método velho que já não serve mais porque as tecnologias de ensino mudaram? Então você tem... Geralmente eu uso a palavra que é eficiente, né? Com tantas milhares de pessoas já formadas. É, é eficiente, mas o negócio é... Sabe que não tem nada mais novo? Sabe que não tem uma tecnologia de ensino melhor? É um risco. Então você pode cair na objeção de... Tá, mas... Mas tá meio antigo, né? É o mesmo método desde a década de 60, é isso mesmo? Entendi. Entendeu? Legal? Maravilha? Tá. Palmas!